Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Na videoaula de hoje eu estou fazendo uma proposta diferente, linda, super fácil de fazer e gastando pouco material. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu suplá, que vai ser o nosso passo a passo, suplar melancia ou morango, que também lembro morango, mas aqui a proposta é a do suplar melancia. Já coloquei aqui a etiquetinha com o meu nome, vou ensinar todo o passo a passo pra vocês, já fiz um kit aqui de quatro peças, já vendi, inclusive já até vendi esse kit de quatro peças pra minha amiga, eu mandei a foto pra ela ver, que eu tava preparando pro canal e ela ficou apaixonada e já me encomendou esse conjuntinho, então vocês podem ter certeza que vai vender como água. Pela foto eu já vendi o meu conjuntinho, então tenho certeza que vocês vão vender aí bastante essas peças. Então aqui, vou ensinar todo o passo a passo pra vocês, aí fiz outros modelos só trocando cores de fios, aqui eu trabalhei no vermelho, salmão, branco, verde claro e um verde mais escuro fazendo a vez da folhinha. Esse aqui ficou medindo 39 centímetros, por causa do acabamento, esse é feito da mesma forma, todo o processo que eu usei ali, só modifiquei o bico e a troca de cores. Aqui no centro, ó, eu trabalhei com o branco, fiz o restante no amarelo, aí esse acabamento aqui, ó, que eu trabalhei, só de pontos altos, eu trabalhei no laranja, branco e verde. E fiz o acabamento no verde escuro, fazendo a vez da folha. No final do vídeo, eu ensino o passo a passo desse bico aqui, super fácil. Esse aqui ficou medindo 42 centímetros por causa do bico. Se vocês quiserem, pode estar fazendo esse acabamento aqui, ó, tá? Que dá a mesma quantidade de alcinhas, toda, só mudei o bico mesmo, pode trabalhar no suplar melancia com esse acabamento, ok? E olha o girassol, deixa no comentário o que vocês acharam dessa criação aqui, ó, no girassol, olha que lindo. Trabalhei no marrom, mesmo processo da melancia. Trabalhei aqui, ó, as carreiras de pontos altos, coloquei marrom mais claro, amarelo, verde claro e o amarelo, fazendo o acabamento do bico, que é o mesmo aqui, o da nossa laranja. Tá? Que esse aqui é o suplar laranja, girassol e o melancia. Então, espero muito que vocês gostem dessa criação. Olha, não é criação minha, tá? O girassol até foi. Eu resolvi fazer o girassol através da melancia, mas essa melancia eu tirei do Pinterest, tá? Uma foto que eu vi lá, resolvi fazer essa peça aqui pra vocês com todo carinho. Então, meu kit já tá ali, ó, fiz quatro peças. Vocês podem estar fazendo quatro peças de cada modelo desse aqui que eu tô mostrando pra vocês. Então, agora sim, vou mostrar pra vocês agora o material que eu utilizei pra fazer. E aí, dando a diquinha no final do vídeo de fazer esse bico aqui com pontinho picô. Então, vem comigo que a gente vai mostrar agora todo o passo a passo, depois que eu mostrar o material pra vocês. Então, meus amores, pra gente fazer o nosso suplar melancia, deixa eu mostrar o material que eu vou utilizar. Então, eu vou trabalhar aqui, olha, com salmão, verde claro, vermelho, verde escuro, que é um verde bandeira, e o branco. Ó, gasta bem pouco material. Até com sobrinhos que vocês tiverem aí, ó, vocês podem estar trabalhando. Vou trabalhar aqui com a agulha 3 e a tesoura pra fazer o acabamento. E a etiquetinha é opcional, se vocês tiverem aí, vocês podem estar colocando a etiqueta que fica bem legal aí a peça. Então, agora deixa eu mostrar pra vocês todo o passo a passo, a gente vai iniciar com o vermelho. Tudo fio 6, fio Sovan, que é a marca que eu uso muito aqui na minha cidade, tá bom? Então, bora fazer o passo a passo agora, mostrei o material pra vocês. Vou dar início aqui deixando a margem de fio. Vou dar a laçada inicial, ó. Passo aqui a agulha por baixo do fio, dou uma volta completa, seguro aqui, ó, faço a primeira laçadinha. Acerto aqui o ponto, eu dou uma apertadinha, vou começar a contar a correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Volto aqui na primeira correntinha onde eu iniciei, ó, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Fechei aqui o círculo, agora vou começar a levantar pontos altos. Então, vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Uma, duas, três. É pra altura de um ponto alto e as outras duas pra fazer a separação. E vou seguir preenchendo, ó, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes. E faço ponto alto. Novamente, duas correntinhas. Dentro do círculo, faço o ponto alto. Duas correntes. Volto no círculo, faço ponto alto. Então, com a correntinha que eu levantei, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui um total de doze pontos altos. Já iniciei fazendo aqui esses cinco com vocês. Vou terminar de completar e volto. Terminei de preencher aqui os doze pontos altos. Então, levantamos cinco correntinhas. Então, eu comecei a contar a partir daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos. Então, eu vou finalizar aqui fazendo as duas correntinhas de separação. Vou contar na terceira, ó. Uma, duas, eu entro na terceira e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui pra dentro desse primeiro intervalo com um ponto baixíssimo. Vou levantar uma, duas, três correntes, que me faz a altura de um ponto alto. Laço o fio, volto no mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Criei um bloquinho, então, quanto a correntinha de dois pontos. Vou separar com duas correntes. E agora, em cada intervalinho, ó, vou no intervalo à frente, coloco um bloco de dois pontos altos. Separo com duas correntes. Próximo intervalo, mais um bloco de dois pontos altos. Duas correntes. E mais um bloquinho no próximo intervalo à frente. Então, é essa repetição que vocês vão fazer por toda a carreira. É, em cada intervalinho, coloco um bloquinho de dois pontos altos intercalado por duas correntinhas. Terminei de preencher aqui a segunda carreira, onde eu tenho aqui os bloquinhos de dois pontos altos. E duas correntinhas, ficou dessa forma. Aqui, meus amores, esqueci de falar, eu já cortei o fio. Porque quando a gente vai fazendo os pontos, eu já vai escondendo o fio dentro da base. Então, eu já cortei, tá? Então, vocês já podem cortar o de vocês aí, que fica preso, tá? Não tem perigo de soltar. Então, fiz aqui o bloquinho de número doze. Separo com duas correntinhas. Vou vir na terceira, onde eu iniciei, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pelo ponto da base, com um ponto baixíssimo. E vou pra dentro do intervalinho, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu vou levantar três correntinhas. E vou fazer aqui dentro, dois pontos altos. Então, nessa carreira, eu estou iniciando agora fazendo um bloquinho de três pontos. Separo com duas correntes. Próximo intervalo, mais um bloco de três pontos altos juntos. Tudo no mesmo intervalo. Fizemos um aumento de ponto aqui, tá vendo? Duas correntinhas. Próximo intervalo à frente, mais um bloco de três pontos altos. Então, vocês vão seguir essa sequência até finalizar a carreira. Três pontos altos, duas correntinhas. Três pontos altos em cada intervalo. Ficando com doze bloquinhos, ok? Terminar de preencher o meu. Terminei de preencher aqui a terceira carreira. Onde nós estamos trabalhando agora bloquinhos de três pontos. Separado com duas correntinhas. Então, eu vou finalizar aqui fazendo as duas correntinhas. Já tinha uma pronta. Vou vir aqui na terceira, eu entro e faço ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui por cima fazendo ponto baixíssimo. Até dentro do primeiro intervalo. Passei pela base. Cheguei no intervalinho, fiz o ponto baixíssimo. Levanto três correntes. Agora aqui, eu vou fazer um bloco de quatro pontos altos. Contando com a correntinha, eu tenho dois. Três. Quatro pontos altos. Vou intercalar com duas correntes. Novamente, ó. Repete o próximo intervalinho. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro pontos altos. Duas correntes. Próximo intervalo. Mais um bloquinho de quatro pontos. Vou só terminar de preencher aqui o bloquinho. Terminei de levantar aqui o bloquinho de quatro pontos. E vai ser essa sequência que vocês vão seguir por toda a carreira. Lembrando que vamos ficar com doze blocos de quatro pontos altos. Duas correntinhas. Quatro pontos altos. Só seguir preenchendo aí os próximos intervalinhos. Cheguei aqui no final da carreira. Olha como tá ficando. Bem gostoso de fazer esse trabalho. Bem fácil. E fica um visual maravilhoso como eu mostrei pra vocês. Então, vamos seguir. Terminei de fazer aqui o bloquinho. Separo com duas correntes. Vou vir na terceira de início aí. Eu entro e faço ponto baixíssimo. Agora, vou caminhar aqui por cima, ó. Com ponto baixíssimo. Até aqui no meio. Ó. Fiquei com dois pontos e dois pontos. Certo? Agora, eu vou levantar aqui um bloquinho de dois pontos altos. Fiz três correntes. Volto no mesmo intervalo. Faço um ponto alto. Fiz um bloco em cima desse bloco anterior aqui de quatro pontos, ó. Ficou bem aqui no meinho, tá vendo? Agora, a gente vai fazer aumentos de bloquinhos. Então, eu separo com duas correntes. Agora, eu venho aqui no intervalo, ó. Vou criar um bloquinho de dois pontos. Então, aqui eu tô fazendo aumento nessa carreira. Separo com duas correntinhas. Novamente, ó. Vou repetir o que eu fiz nesse bloco. Vou vir aqui no meio, ó. Pulo um, dois. Venho no meinho. E vou levantar um bloquinho aqui de dois pontos altos. Então, a gente tá criando um aumento bem aqui em cima. Duas correntes. No intervalo, eu vou colocar dois pontos altos. E vou seguir dessa forma. Duas correntes. Pulei um, dois. Vou aqui no meio, ó. Criei um bloco. De dois pontos. Duas correntes. No intervalo, criei um bloco. Duas correntes. Novamente, eu criei um bloco aqui no meinho, ó. Pulo um, dois. No meio. Criei um bloquinho. De dois pontos altos. Então, vocês vão seguir dessa forma que eu acabei de mostrar. Então, nós vamos ter agora um total de vinte e quatro bloquinhos intercalado por duas correntinhas. Vou terminar de preencher aqui a carreira. Terminei de preencher aqui os vinte e quatro blocos. Agora, a gente vai finalizar aqui a carreira. Até aqui, ó. Contando desde o início. Temos uma, duas, três, quatro, cinco carreiras até aqui, tá? Então, eu vou finalizar aqui na terceira, eu entro, ponto baixíssimo. Vou caminhar pelo ponto da base fazendo ponto baixíssimo até o intervalinho ponto baixíssimo. Agora, eu vou levantar três correntes. Vou colocar aqui dentro dois pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar bloquinhos de três pontos. Intercalo com duas correntes. Próximo intervalinho. Um bloco de três pontos. Intercalo com duas correntinhas. Próximo intervalo. Um bloco de três pontos altos. Só essa repetição que vocês vão fazer aí até finalizar. Essa carreira aqui. Só fazendo esses bloquinhos nos intervalos. E sempre intercalando com duas correntinhas. Terminei de fazer aqui os bloquinhos. Então, tá ficando assim a nossa peça. Então, vamos finalizar aqui. Fiz duas correntinhas. Vou vir aqui na terceira, onde eu iniciei e fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó, até dentro do intervalinho fazendo ponto baixíssimo. Agora, eu vou criar o bloquinho de três pontos novamente. Então, eu vou seguir essa carreira anterior. Os três pontos, duas correntes, próximo intervalo, três pontos. Fiz o bloco. Vou intercalar com duas correntes. Cada intervalinho eu vou colocar um bloco de três pontos altos. Então, eu vou fazer aqui essa carreira. E mais uma idêntica, tá? Então, nós vamos ter uma, duas e três carreiras iguais de três bloquinhos e duas correntinhas. Vou fazer essa mais uma e volto com vocês pra dar continuidade aí a nossa peça. Terminei de fazer aqui as carreiras que eu disse pra vocês. Então, eu fiquei com uma, duas e três carreiras iguais. Mesma quantidade de vinte e quatro bloquinhos intercalado de duas correntinhas. Então, até aqui, ó, tem um total desde o início oito carreiras. Então, eu vou finalizar aqui agora. Já fiz duas correntinhas. Vou entrar aqui na terceira. Fecho com ponto baixíssimo. E vou caminhar aqui por cima com ponto baixíssimo até esse intervalinho à frente. Feito o ponto baixíssimo, eu vou levantar uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui um bloco de quatro pontos altos. Só nos intervalinhos. Tenho três, vou fazer o quarto agora. Intercala com duas correntes. Próximo intervalo, um bloco de quatro pontos. Três, vou fazer o quarto ponto agora. Duas correntinhas. Então, vocês vão seguir essa sequência toda a volta aí da nossa peça. Quatro pontos altos, duas correntinhas de separação. Terminei de preencher aqui os blocos de quatro pontos. Então, a carreira ficou dessa forma aqui. Lembra que aqui é a carreira de número nove, contando desde o início. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou iniciar agora a carreira de número dez, finalizando essa parte no vermelho. Então, eu finalizo a carreira aqui, ó, com duas correntinhas. Entro na terceira e faço um ponto baixíssimo. Nessa carreira que a gente tá finalizando no vermelho, eu vou fazer aumento. Então, eu vou seguir aqui até o meinho do bloco anterior. E vou levantar três correntes. Aqui em cima eu vou criar um bloquinho de dois pontos. Agora eu vou intercalar com uma corrente. Próximo intervalo, um bloco de dois pontos altos. Faço uma corrente. Cheguei aqui no meinho do bloco, ó, vou fazer um ponto alto. Volto no mesmo intervalo, ponto alto. Então, eu estou fazendo aumento em cima desse bloco anterior. Uma corrente. No intervalo a gente preenche com um bloquinho de dois pontos altos. Uma corrente de separação. Pulou esse intervalinho, vem aqui no meio, ó. Criei um bloco de dois pontos. Separo com uma correntinha, próximo intervalinho, faz o bloco de dois pontos altos. Então, nessa carreira vai ser dessa forma que vocês vão seguir. Fazendo aumento em cima do bloco e no intervalinho preenche. Agora tá intercalando com uma correntinha. Pronto, pessoal. Terminei de fazer toda a volta. Onde nós estamos finalizando aqui a parte do vermelho. Então, eu fiquei com um total de quarenta e oito blocos. Até chegando aqui. Quarenta e oito bloquinhos intercalados por uma correntinha. Porque aqui nós fizemos aumento. Então, nessa parte agora eu vou finalizar. A gente vai trabalhar com outra cor agora, ó. Faço uma correntinha. Vou vir aqui na terceira onde eu iniciei. Eu vou entrar e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer a correntinha. Ó. Vou cortar aqui o fio. Deixo a margem. Posso cortar e vou arrematar, ó. Puxa. E vou vir escondendo o fio por aqui. Ó. Vou pegar pela frente, ó. Peguei as duas alças. Puxo o fio. Aqui eu vou pegar uma alcinha, ó. Vou puxar lá pra trás. E vou vir arrematando essa... Esse fio que ficou solto, ó. E vem escondendo, ó. Pode pegar duas alcinhas, pode pegar só uma. Não tem problema. Fica bem escondidinho. Então, você não percebe que tem um fio aqui. Ó. Pode pegar as duas alcinhas ou uma. Pegando uma alcinha. Puxei o fio. Tá vendo, ó? Agora é só cortar esse excesso. E essa parte no vermelho, ó. Está finalizada. Olha que lindo que fica. Bem certinho. Não fica embabadando, né? Tortinho. Fica bem... Certo. Essa base. Agora a gente vai trabalhar na cor salmão. Fazendo só pontos altos. Fazendo aí o detalhe. Antes de fazer a parte da casca. Aqui é a polpa, né? A gente vai trabalhar agora salmão. Salmão branco e depois um verde mais claro. Então, vocês vão ver todo o passo a passo. Bem fácil essa parte. É só pegar o fio salmão pra começar a trabalhar a volta toda fazendo só de pontos altos. Sem aumento, sem nada. Só trabalhando, completando os intervalinhos e os bloquinhos. Agora vamos começar a trabalhar com a cor salmão. Já peguei o fio. Pode escolher qualquer bloquinho desse daqui, ó. Pra iniciar. Então, eu vou começar em cima desse bloquinho aqui. Então, eu deixo aqui a margem de fio pra poder fazer o arremate. Ó. Dou a volta completa. Faço a laçadinha. Acertei o ponto, ó. Ficou esse fio. Qualquer bloquinho desse aqui que vocês podem pegar, ó. Vou vir nesse aqui. Introduzo aqui a agulha. Ó. Pago esse fiozinho do arremate pra frente. E vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, você já pode começar o ponto escondendo esse fio. Então, eu vou colocar ele aqui pra trás. Tá vendo, ó? Colocar ele aqui, ó. Lá atrás. Eu vou começar a trabalhar escondendo esse fio. Já fazendo aí o arremate. Se vocês querem, pode ter escondido depois. Mas eu já vou fazer dentro do próprio ponto, ó. Levanto as três correntes que é a altura de um ponto alto. E vou começar a trabalhar já pegando o fio que eu deixei aqui atrás, ó. Vou no ponto da base. Faço ponto alto. Lembra que nós fizemos a correntinha de separação? Vou vir na correntinha do intervalo. Faço um ponto alto. E vou seguir dessa forma. Eu tô escondendo aqui o fio. Venho no ponto alto do bloquinho. Faço ponto alto. Próximo ponto. Ponto alto. Vim trazendo o fiozinho aqui, escondendo, ó. Vou na correntinha da base, ó. Ponto alto. Então, essa carreira tá ficando assim. No bloquinho fica dois pontos de cima. E no intervalinho, um ponto alto. E segue dessa forma. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui já não precisa mais esconder, porque o fiozinho já tá quase acabando, ó. E ele ficou escondido aqui, ó. Vendo, ó. Ficou bem aqui no avesso. Depois pode cortar esse excesso aqui, ó. Então, vocês não percebem que tem um fio. Então, eu vou seguir agora normal. Sem estar escondendo o fio. Vou vir aqui nessa correntinha da base, ó. Ponto alto. Vou no bloquinho. Ponto alto sobre ponto alto. Tá? E esse fiozinho aqui, ó. Vou cortar ele, ó. E aí, ele já fica arrematado aqui atrás, tá? Então, só esse esqueminha que vocês vão seguir por toda a carreira. Na correntinha, ponto alto. Ponto alto em cada ponto do bloquinho. Na correntinha, ponto alto. E no bloco, dois pontos em cima. Então, fica dois pontos altos em cima e um na alça de correntes. Fazer esse detalhe aí por toda a volta. Prontinho, pessoal. Terminei de preencher aqui toda a volta. Iniciamos desta forma. Dois pontos altos em cima, um na alça de correntes. Dois pontos altos em cima do ponto do bloquinho. E aí, entre a correntinha, um ponto alto. Então, eu fiquei aqui no total com 144 pontos altos. Então, vou finalizar essa parte no salmão. Então, vou iterar o número de 144 aqui, ó. Nessa correntinha, né? Porque aqui nós iniciamos em cima do bloquinho. Então, eu finalizo na correntinha. Completando os 144 pontos. E vou fechar na terceira, onde eu iniciei fazendo ponto baixíssimo. Finalizei a carreira. Aqui você já sabe como que faz, ó. A correntinha, cortou, vem escondendo na base do ponto. Aí, nós vamos iniciar com o branco. Que é feito da mesma forma. Não vai ter aumento de pontos. Só seguir ponto alto sobre ponto alto. Vou iniciar com vocês no branco agora. Vou só esconder esse fio. Então, pessoal. Agora, a gente vai trabalhar com a cor branca. Repetindo essa carreira que eu acabei de fazer. Tá? Não vai ter alteração de ponto nada. Só seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, a gente vai iniciar da mesma forma, ó. Deixo aqui a margem de fio. Introduzo a agulha aqui por baixo. Dou uma volta completa. Faço a laçadinha inicial. Acerto o ponto. Então, aí, vocês vão escolher qualquer cantinho aqui pra trabalhar. De preferência, onde nós finalizamos, a gente não vai iniciar essa carreira, tá? Qualquer cantinho, ó. Tá vendo? Fazendo qualquer ponto alto aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui. Vou jogar o fio lá pra trás e puxo esse pro arremate pra frente. Vou fazer aqui um ponto baixo pra iniciar a carreira. Levanto uma, duas, três correntes que é a altura de um ponto alto. E já vou escondendo esse fio do arremate, ó. Lembra que nós deixamos o fio? Coloca ele aqui atrás, ó. No avesso. E começa a trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Preenchendo, ó. Só os pontos da base. Ponto alto sobre ponto alto. E já vai escondendo esse fio aqui, ó. Aí já fica essa parte arrematada. E vou seguir preenchendo ponto alto sobre ponto alto. Então, lembrando, essa é a mesma quantidade de pontos. Não vai mudar, não vai ter aumento. Só estou completando a carreira anterior. Só isso que vocês vão fazer. Seguir fazendo desta forma aqui. Certo? Então, vou terminar de preencher. O verde, vocês vão fazer da mesma forma. Iniciar igual eu iniciei esse aqui no branco. O salmão finaliza daquele jeito que eu mostrei. Então, acho que não tem segredo. Vou fazer esse branco. Vou fazer no verde. E quando for fazer o acabamento, que é a parte da folha, eu mostro pra vocês como trabalhar. Aqui não tem como vocês se perderem. E nem como vocês errarem. Ok? Então, eu vou adiantar essa carreira e no verde e volto com vocês. Pronto, pessoal. Terminei de fazer aqui as carreiras no branco e no verde. Não terei a quantidade de pontos, a mesma quantidade. Só repetindo ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou finalizar ali, como eu já mostrei pra vocês. Fica dessa forma. Agora, a gente vai trabalhar esse acabamento. Olha que lindo. Vou fazer uma carreira de alças. Depois, na próxima, a gente vai fazer o acabamento dos leques. Dessas ondinhas aqui, ó. Faz a vez aí da folhinha da nossa melancia. Coloquei aqui a etiquetinha, carne e crochê. Dá um charme a mais aí na peça. E eu espero muito que vocês gostem. Agora, a gente vai fazer o acabamento ali. Eu vou arrematar e volto com vocês pra trabalhar no verde mais escuro, ó. Que é o verde bandeira. Trabalhando o acabamento da nossa peça. Então, pessoal. Já dei aqui a laçadinha inicial, que eu já mostrei como fazer. Então, a gente vai começar a trabalhar agora a parte da alcinha pra fazer a base da folha, tá? Então, eu posso começar em qualquer ponto alto da base, ó. Qualquer parte aqui eu posso iniciar. Vou introduzir a agulha. Jogar o fio do meu vilo lá pra trás, ó. Vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou levantar. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois. Vou aqui no terceiro ponto da base, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pula dois de base, vai no terceiro ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulando sempre dois pontos de base, vai lá no terceiro, eu faço um ponto baixo. Só isso que vocês vão fazer por toda a carreira, ó. Mais uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Tenho dois pontos de base, vou aqui no terceiro ponto baixo. Então, vocês vão fazer dessa forma aqui, ó. Toda a volta. Quando for finalizar a carreira, eu volto com vocês e mostro como esconder esse fiozinho aqui. Cheguei aqui no final da carreira, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Só fazendo alças. Vendo, ó, cinco correntinhas, ponto baixo. Pulando dois de base no terceiro, colocando um ponto baixo. Então, ficou toda a volta desta forma. Agora, eu vou completar aqui um total de quarenta e oito alças. Ó, vou terminar aqui. Fiz as cinco correntes, pulei dois de base. Venho no terceiro ponto baixo. E vou finalizar. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou vir aqui no ponto baixo, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês como esconder esse fio. Vou vir aqui no ponto baixo que eu iniciei, ó. Introduzo a agulha aqui dentro. Ponto baixíssimo. Deixa eu começar o ponto, aí eu ensino vocês como esconder isso aqui na base dessa carreira que eu vou iniciar. Fez o ponto baixíssimo. Agora, eu vou aqui pra dentro, ó. Vou fazer ponto baixíssimo. Agora, eu vou levantar o leque. Uma, duas, três correntinhas, que é a altura de um ponto alto. E vou fazer aqui um total de oito pontos altos. Então, já tenho três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos altos. Vai ser o leque pra fazer o acabamento aí da nossa peça. Vou virar aqui pro avesso. Tá vendo o nosso fio, ó? Vou subir ele aqui, ó. E vou vir passando ele aqui nesse avesso aqui, ó. Da base do ponto que eu iniciei do nosso leque. Só puxar ele aqui pra dentro, ó. Vou passar ele aqui por trás, ó. Olha como fica um arremate bem limpinho, tá vendo, ó? Vocês não percebem que tem um fio. Então, vou terminar de passar nesses aqui, ó. Só introduzir a agulha aqui atrás, ó. Vou passar junto com vocês. Costuma agarrar um pouquinho, mas vocês conseguem passar, ó. Pronto. Esse aqui não agarrou. Olha só. Como que fica perfeito. Sumiu o fio, ó. Você não vê o fio no trabalho. Fica um acabamento perfeito. Pra gente que faz aí pra vender, o acabamento é primordial, hein? Na nossa peça. Aí você vai vender uma peça, se tiver um acabamento feio, a pessoa vai comprar uma vez e não vai comprar novamente. Vocês concordam comigo? Fazer um acabamento bem perfeito, uma peça bem bonita, vai vender várias vezes aí a mesma peça. Vai ter mais encomenda. Eu penso assim, né? Então, terminei de fazer aqui os oito pontos. Só conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sei que eu tinha colocado só sete, meus amores. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou vir nessa próxima aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro. Uma correntinha. Vou tirar a laçadinha, vou pra próxima agora, vou levantar oito pontos altos aqui dentro. Já vou direto, ó. E vou levantar oito pontos altos. Vou terminar de levantar os oito pontos aqui. Terminei de levantar aqui o segundo leque, onde eu tenho oito pontos altos. Aqui, ó, terminei de fazer o leque, fiz uma correntinha, ponto baixíssimo, uma correntinha. Eu fui direto fazer o próximo leque. E vamos seguir assim, ó. Uma correntinha. Nessa próxima alça, ó. Ponto baixíssimo, uma corrente. Lacei, ó, vou direto pra próxima alça. Oito pontos altos. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. E vai seguir dessa forma. Uma corrente, próxima alça, ponto baixíssimo. Separo com uma correntinha. E próximo, levanto o leque mais uma vez de oito pontos altos. Só terminar de preencher esse quarto leque aqui. Terminei de levantar aqui o quarto leque. Tem um, dois, três e quatro. Então, vai ser essa sequência de pontos que vocês vão seguir fazendo as repetições. Quando for finalizar a carreira, eu volto com vocês, aí a nossa peça vai estar finalizada. Pronto, pessoal. Cheguei aqui no final da carreira. Só tenho a última alcinha pra trabalhar, ó, leque. Então, deixa eu falar pra vocês a quantidade que eu tenho de lequinhos. Desde o início ali, ó. Toda a volta eu fiquei com um total de vinte e quatro leques. Então, eu vou terminar aqui, ó. Feito aqui o último leque. Os oito pontos altos, faço uma corrente. Tem a última alça. Eu vou entrar aqui, ponto baixíssimo, uma corrente. Vou vir aqui na terceira onde eu iniciei. Eu vou entrar e faço ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Vou cortar e vou arrematar nesse leque aqui, ó. Pode passar por todo ele. Pegando por frente, pegando por trás, escondendo o fio e arrematando a peça, tá? Então, até aqui o que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que até que vocês tenham gostado. Agora, eu vou voltar com as minhas peças prontas. Mostrando pra vocês como que ficou ela toda terminada. É meu kit aí de quatro peças que eu fiz, tá? E vou mostrar os outros também que eu fiz aí. Laranja, o girassol. Pode tá criando aí, só trocando as cores, ó. Vocês fazem outras frutas. Eu gostei bastante dessa peça aqui. Então, vou arrematar e já volto pra mostrar eles todos já prontinhos pra vocês. Pronto, pessoal. Peça finalizada. Só falta colocar aqui a minha etiqueta. Ó. Etiquetinha com meu nome, Carmen Crochê. Olha que fofura que ficou essa peça. Aqui já tem um conjuntinho, ó. Fiz quatro peças. Como eu já disse, já até vendi pra uma amiga minha. Ela gostou bastante. Aí, mandei a foto pra ela. Ela já gostou da peça e já falou o que é esse conjuntinho pra ela. Aqui eu coloquei os mimos que eu tô acostumada a colocar pra vocês. Esse aqui é o laranja, que é a laranja que eu fiz, né? Só mudando as cores, ó. O branco, fiz aqui o centro branquinho, amarelo. Trabalhei com o laranja e verde e o branco. E o verde mais escuro, fazendo a vez da folha. Esse aqui é a laranja. E o girassol. Olha que lindo que ficou essa combinação de cores. Aí, agora eu vou dar a dica pra vocês. Como faz esse bico aqui? É super fácil. Uma aula aí bem rapidinho, passo a passo rapidinho do bico. Fica bem fofo também. Olha, imagina montar uma mesa posta com essa lindeza aqui. Ou esse aqui do laranja. Ou melancia. Olha que charme que ficou. Eu espero muito que vocês gostem dessa sugestão que eu trouxe, tá? Lembra, não é criação minha. É uma foto que eu vi lá no Pinterest, tá? Eu gosto muito de tirar ideias de lá. Tem peças maravilhosas que ela trabalha o lindo. Eu tiro inspiração por lá. Então, é isso. Deixa eu mostrar pra vocês agora só esse acabamento. E aí sim, a nossa videoaula vai estar finalizada. Mas eu quero mostrar esse acabamento do girassol. Você pode estar fazendo melancia se vocês quiserem esse mesmo acabamento, ó. Tá? Aqui eu fiz redondinho. Você pode estar trabalhando com esse pontinho picô aqui. O leque e ponto picô. Deixa eu mostrar como fazer esse acabamento. E aí sim, está finalizado o nosso passo a passo. Então, pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer o acabamento do girassol. Ficou lindo também. Olha essas cores. Aqui a mesma quantidade de alça da melancia, tá? A gente trabalhar. A mesma quantidade de correntinhas. Ó. Fiz ponto baixo, cinco correntinhas. Vou vir aqui no ponto baixo onde eu iniciei. Vou fechar com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pra dentro com ponto baixíssimo. Aqui eu já até rematei, tá? O fio. Quando eu iniciei a correntinha. Então, eu vou levantar aqui três correntes, que é a altura de um ponto alto. Vou colocar aqui dentro quatro pontos altos. Então, eu vou fazer um leque com ponto picô. Feitos os quatro pontos, eu vou fazer o ponto picô. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. Voltar aqui na base, ó. Pegando as duas alcinhas. Puxo e faço o ponto picô. Volto aqui dentro. E faço quatro pontos altos. Então, já fiz o leque. A melancia, se vocês quiserem fazer com esse acabamento, também pode, tá? Vou fazer uma correntinha. Vou vir nessa alça aqui, ó. Ponto baixíssimo. Uma corrente. Próximo, eu faço o leque. Quatro pontos altos. Super fácil, tá vendo? Dá um acabamento bem bonito. Ponto picô. Uma, duas, três. Quatro correntes. Volto aqui na base. Faço o ponto picô. Termino o leque. Mesmo intervalinho de alça, ó. Quatro pontos altos. Feito os quatro pontos, separo com uma correntinha. Próxima alça de correntes, ó. Ponto baixíssimo. Uma corrente. E leque. Só terminar de levantar esse leque aqui, ó. Já volto com vocês. Feito aqui o leque, a carreira vai ficar desta forma aqui. Então, vou terminar de preencher e volto pra gente finalizar aí a nossa aula, tá? Nosso passo a passo, bem rapidinho. Mais uma diquinha mesmo pra vocês fazerem um bico aí diferente. Então, vou só terminar aqui a carreira e volto. Pronto, meus amores. Vou finalizar a carreira juntinho com vocês. Deixa eu mostrar como ficou. Olha que peça linda, super certinho. Olha como ficou linda essa peça. Bico super fácil. Tá? Deixa eu finalizar aqui com vocês. Fiz aqui o leque. Fiz uma corrente. Vou vir nessa última alça. Ponto baixíssimo. Uma corrente. Venho aqui, ó. Na terceira. Uma, duas. Eu entro na terceira correntinha. Fecho com ponto baixíssimo. Fiz a correntinha. Vou cortar. Vou vir escondendo aqui, ó. Passando aqui no pontinho picô. Dessa parte do lequinho. Escondendo o fio. E olha como ficou aí o nosso trabalho. É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Então, agora eu vou arrematar aqui. Estou com as minhas peças já todinhas prontinhas. Então, meus amores. Muito obrigada por ter assistido o vídeo comigo até aqui. Agradeço o carinho. Se vocês gostaram dessa peça. Se vocês fizeram, me marca lá no Instagram. Que é arroba carmelussa medeiros1. Deixa aí o comentário. Deixa o like de vocês. Que eu vou responder com o maior carinho do mundo. Que eu amo ler os comentários de vocês. Tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus. Até meus próximos vídeos. E tchau, tchau.